MC Gabi, churunaranaran Ei, novinho, vem que hoje eu tô na vibe Vem que eu tô querendo, eu já tô cheia de maldade Você me deixa de um jeito que nem eu entendo Beija meu pescoço, já tô logo enlouquecendo Agora se liga no que eu vou te dizer Te convido pra minha casa, pra gente fazer O churunaranaranar até o amanhecer O churunaranaranar até o amanhecer Agora se liga no que a Gabi vai dizer Te convido pra minha casa, pra gente fazer O churunaranaranar até o amanhecer